Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal Muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager no FIFA 17, comandando o Leicester City Já vai deixando aquele joinha galera, se vocês estão curtindo aí a série, enquanto isso tem treinamento rolando Vocês viram aí as notas né? D, F, A, B, C, muito bom treino do Zuma, ele já tá bem próximo de evoluir O Gais também já tá bem próximo e o Amavi atingiu o over de 80, acabou de evoluir aí o nosso lateral esquerdo, beleza galera? Galera, nosso time é sempre assim né? Sempre frenético esse treinamento pessoal, evolui muito rápido Recebi uma proposta aqui da Bolívia, eu vou recusar né cara? Não, não, Bolívia não né? Bolívia não, por favor Vamos lá, a gente vai ter jogo hoje pessoal, válido pela Copa da Liga Inglesa, jogo dificílimo contra o S-Run United E depois teremos um jogo válido pela Premier League, vamos começar indo aí pra essa partidaça em casa contra o S-Run Pela Copa da Liga, e o time que eu vou mandar a campo devido ao rodízio que a gente fez no último jogo Vai ser totalmente titular, apesar do Asens tá um pouquinho cansado e o Brumar também Mas a galera tá quase 100%, então time titularista pro jogo de hoje Vamos medir forças aí contra o S-Run United e vamos ver no que vai dar É isso aí senhoras e senhores, muito bem-vindos todos ao King Power Stadium Para mais um jogo de estádio lotado aqui na casa do Leicester City Onde hoje nós vamos enfrentar aí a equipe do S-Run pelas oitavas de final Como vocês podem ver aí no lado esquerdo do chaveamento E se nós passarmos em fase, nosso adversário muito provavelmente será o Manchester City né mano Então vamos ter que fazer aqui, muito bonito pra gente tentar chegar até as quadras e ter mais trabalho ainda né Mas vamos primeiro focar no jogo de hoje, tá aí o treinador do S-Run O S-Run aqui nos deu muito trabalho no jogo da Liga, nós empatamos em casa em 3x3 com eles no jogo da Liga Há uns dois episódios, é um jogo espetacular, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos da temporada até aqui E com certeza eles não vão amolecer pra gente cara, vai ser um jogão, vai ser uma guerra aqui Essa partida da Copa, ainda mais porque vale vaga nas quartas de final da EFL Cup Os dois times já estão preparados, o S-Run vai dar a saída de bola ali com o Andy Carroll e o Lanzini O time deles que tem também o Payet numa fase espetacular É um time muito bom cara, muito bom mesmo E a gente tem que respeitar, vamos que vamos Vai ser um duelo complicado e interessante Mas vamos ver se a gente vai se dar melhor, a bola rolando Começou o S-Run e o Lester, Lester e o S-Run pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa Já vai chegando o craque deles, o Payet Cruzamento do Payet, perfeito, Stepanenko perdeu Perdeu o gol, o jogador deles, mano Que foi isso, que clarão abriu na nossa defesa, o cara chegou sozinho, mano Olha a batida de fora da área Lanzini agora testando o Ziller Belo corte, olha o contra-ataque Emrican, viu ali na frente, Jamie Vard Tem espaço Vard, invade a área Vard Pra fazer, bateu, travado pelo Hyde É escanteio na hora H Vem a bola na área, o cruzamento é do Asensio pro Vard Subiu a IEU e tirou, mas tá viva Rashford, ajeita pro Asensio, cruzamento pro Vard de novo Ele briga, fica com ela E leva um tapão na cara, o juiz não marca nada de novo E acabamos perdendo mais uma chance Mas a bola tá viva ainda Só vai dando a equipe do Lester Rashford, leva pra direita o desvio Quase, quase gol contra A bola desviou em três caras ali Mas o que interessa, pessoal, é que a gente conseguiu uma falta Uma falta bem próxima da área Vamos ver Vamos ver, vai pra bola Asensio Asensio, perna esquerda Quase Asensio faz o gol Olha lá, Ronaldinho Que beleza Pô, mano, que pecado não teve replay Mas olha isso, cara Ele bateu Ah, velho, mano A bola chega a desviar, cara Por isso que ficou fácil pro goleiro Mas olha como foi bem batido Bem rasteirinho Quase, quase, hein E esse desvio podia matar o goleiro, inclusive Vamos nessa Olha o Vard O tapa de lado Pro Asensio Agora ele acerta Bateu pro gol Bateu pra fora Meu Deus, que perigo Como pega bem na bola o Asensio, hein, cara Ele já ajeita e mexe Não deixa nem a bola quicar de novo Ele já mexe com a bola no ar Com muito perigo, cara Que é isso Pai, é chato Coiate de lado Lanzini na trave Responde a altura O Essian com a finalização na trave do Lanzini, hein Aparentemente o jogo vai ser tão bom Quanto aquele jogo da Liga, cara Até aqui Grandes chances dos dois lados Vamos nessa Mendy vem com a bola Dispara ali na frente A bola pra ele Emrican Invadiu Bateu Rasteiro Fica com o Adrian Mais uma finalização perigosa Agora é a vez deles apostarem na velocidade do Lanzini Corte pra cima da nossa marcação Ele é muito habilidoso Acho o Coiate de lado Mas o Brumar tava esperto e fez o corte E o jogo é assim, cara O jogo é frenético Agora a Emrican vem com ela E descola um passe sensacional pro Salah Mohamed Salah Limpou a marcação Pela esquerda Se joga na bola Chibat E tira Falta só a gente tomar o gol Olha o cruzamento O Coiate virou Bateu O Stepanenko A bola vai quicando Fica com o Ziller Com muito perigo O Bryan leva pra linha de fundo Agora o Mendy tira e termina o primeiro tempo 0x0, cara Jogo dramático Um jogo muito tenso Mas é um jogo muito bom também, hein, cara Exemplo do jogo da Liga É Laika Chance pros dois lados As duas equipes buscando o ataque Vamos lá pro segundo tempo Que eu quero ver como é que vai terminar o desfecho desse grande jogo, hein, cara Vamos lá Tá valendo Tocou no cara errado Tocou no cara errado Deu de graça a bola pra eles Olha a batida O chute foi fraco Mas foi bem colocado O Ziller teve que ir buscar Cruzamento Agora é do Payet Ai, ai, ai A bola tá viva E é com o Andy Carroll Se virar aí é sal, amigo Tem que impedir a virada dele Ah, o cara virou pra ele, velho O que é isso, cara? Defendeu o Ziller O time tá batendo cabeça, hein Cruzamento no primeiro Pau Andy Carroll Nossa, mano Que frieza agora que eu tive Até eu fiquei com medo O acidente conseguiu cortar Lá vem Rashford Tapa de primeira Com o Mendy Trabalhou Henrique Mendy Pra fazer Bateu Adrian defendeu Tá viva a bola O toque pra trás Era pro Kahn Ele não alcança a bola, mano Parou Brecou Henrique Kahn Vamos nessa, cara Vamos nessa Mendy Mendy Vardy passa Bola pra Jamie Vardy bateu Adrian defendeu Ele achou o espaço Zill Se enfiou no meio da defesa E conseguiu finalizar ainda Cara, vou fazer uma modificação Diferente aqui, pessoal Vai vir pra campo aí O Cotiello No lugar do Mendy Vai vir o Kahn Pra volante aqui Porque eu tô achando Que a gente tá perdendo muito Esse meu campo Precisando de um jogador Mais habilidoso ali Pra ajudar nessa saída de bola Ascenso Conseguimos Conseguimos tirar Vamos nessa, Ascenso Capricha Capricha nesse contra-ataque, time Capricha nesse contra-ataque Cotiello Ele acabou de entrar Pra dar mais qualidade de passe E é isso que ele faz Enfiada de bola Milimétrica pro Vardy Na área tem Ele viu Rashford Estoura em cima do Adrian A bola saia escante Meu Deus Eu não creio, cara O Adrian tá mitando, velho Olha esse contra-ataque, cara Uma bola perfeita O Rashford estourou E o Adrian fechou o gol, cara Sensacional Vamos lá Cruzamento Tira a zaga Parcialmente Tá vivo Chute Zill Meu Deus Meu Deus Olha o tapa Paiê Golaço Golaço De Paiê Caramba, velho Pra dar aquela ducha De água fria No final do jogo O time do... Olha que... Meu Deus do céu Que passe, velho Que passe Também metade do gol Foi o cara que deu o passe A bola cavadinha O Paiê me faz isso, velho Um sem pulo De primeira No ângulo Não tinha o que fazer, né, cara Não tinha o que fazer Ninguém aí, né A zaga, nem o goleiro Não tinha o que fazer 1x0 pros caras Na reta final do jogo Bem, pessoal Isso me obriga Como é que eu posso dizer? É a partir pro desespero, cara Vem pra campo Pato, Chamberlain Todo mundo vai entrando aí Pra fazer número lá na frente Nós vamos pro tudo ou nada São 5 minutos Pra gente fazer um gol E não ser eliminados Da Copa da Liga, né? Vamos tentar Conseguiu roubar a bola O Sully, hein Vamos ver, vamos ver Eu ainda acho que dá tempo Olha o toque do Vard Caraca, velho Ih, ih Entregaram a paçoca Salah Faz Salah Mano O cara tirou no corpo Mas a bola tá viva M.Kan Faz o giro Opa Ele terminou o jogo, cara Ele não deu falta Caramba, mano É, galera Estamos eliminados Da Copa da Liga Inglesa, cara Primeira baixa Considerável aí Do nosso time, hein, cara Primeira grande derrota Saímos de casa, cara Eliminados Que tristeza, cara Golaço do Paier também, né, cara Merecido aí o gol dele Um golaço Tanto que vocês podem ver Que na posse de bola Foi quase tudo igual Nas finalizações também Mais uma vez Foi um grande jogo E mais uma vez A gente continua Com o fantasma De não vencer o West Ham, cara Ai, ai O melhor jogador da partida Foi o Paier Destruiu a nossa equipe Do jogo de hoje Sensacional a partida deles E a gente acaba sendo eliminado Da Copa da Liga Inglesa Como eu tinha falado pra vocês No início ainda da competição, ó Não é a principal competição de Copa A gente tem a FA Cup Que é a principal Copa Mas não queria sair tão cedo, né, cara Ainda saímos ainda Nas oitavas de final Apesar de ter sido Pra um time grande, né, também Time de primeira divisão Mas pretendia chegar Mais longe nessa Copa Mas beleza Acabei seguindo A gente ainda tem muitas competições Ainda pela frente E temos a notícia De que o Caputs Que já está totalmente Recuperado Pra voltar a nossa equipe Bem, galera A gente recebeu aqui Alguns relatórios Sobre os novos jogadores Da nossa equipe E no mais No básico, né Foram relatórios positivos E vem dizendo Que o Asensio causou Uma boa impressão O Blas também Causou uma boa impressão O Bernat Causou uma boa impressão Então A crítica realmente Está do nosso lado aí Está elogiando As nossas contratações Eu queria ver depois Como é que foi aí A impressão Do Cozziello Porque ele foi um dos mais Criticados aí Realmente pela torcida, cara Pois bem, pessoas Então vamos agora Para o segundo jogo Do vídeo de hoje Vai ser uma partida Contra a equipe Do Norwich City E cara A gente vai ter Que dar a volta Por cima, hein, mano A gente vai ter que jogar Muita bola O Schlapp está vindo pedir Para dar uma chance Para ele jogar Só que não vai ser Dessa vez ainda Por que eu falo isso Sobre dar a volta por cima Porque nós estamos vindo aí Pela primeira vez na temporada Galera, de duas derrotas Nós perdemos para o Crystal Palace Em casa Pela Premier League E depois perdemos Agora, como vocês viram Para o West Ham Também em casa Pela Copa da Liga Então Estamos numa Numa má fase, né, cara Por enquanto Vamos tentar se reerguer Nesse jogo de hoje Da Premier League Contra a equipe do Norwich City Atualmente somos os líderes Do campeonato O Manchester City E o Manchester United Para nossa sorte Empataram O jogo a menos Que eles tinham com a gente Então eles estão Apenas a dois pontos Da gente O Watford está apenas a um ponto Está muito equilibrado Esse campeonato inglês Vamos tentar Segurar a nossa liderança Manter a ponta do campeonato Em um jogo bem complicadinho Fora de casa Contra o Norwich Para esse jogo de hoje Pessoal Eu vou usar o nosso time Misto, beleza? Vamos de Donnarumma Zuma, Sully Amavi, Darmian Gai, Scottiello Kahn Vard, Pato E Chamberlain Um time bem misturado Eu vou dar várias oportunidades Aqui para a galera Porque estamos com o time Um pouco cansado, né Então eu vou poupar Vários jogadores aqui Porque no próximo vídeo Nós já vamos ter jogo Da Liga dos Campeões também, né Então vamos nessa É isso aí, senhoras e senhores Mais pressionados do que nunca Esse é o slogan Do time do Lester City Para o jogo de hoje, cara Fora de casa Contra o Norwich Vindo de duas derrotas Inclusive uma derrota aí Na liga E pressionados na liderança Por várias equipes O Lester foi campeão Há duas temporadas Mas, cara Não é toda vez Que ele está na liderança Com um time Que não é top de linha De nível de jogadores, né, cara Então vamos lá Vamos lá O time está bem entrosado Porém Vem de dois resultados negativos Então eu espero que hoje A gente consiga voltar Aquele futebol moleque Aquele futebol alegre Aquele futebol bonito Se inspirar na camisa do Norwich Amarelinha do Norwich E tentar fazer uma boa partida Porque precisamos urgentemente Nos reerguer aí Na liga Até para dar aquela resposta moral Para a nossa torcida Depois de ser eliminados da Copa, né, cara Está rolando a bola, galera Vamos lá Começa o jogo A saída de bola é do Norwich Nós estamos aqui Para mais um jogo Da Premier League Em busca da vitória Lá, vem o Lafert Tocou de lado Lá, bá Tem que chegar, galera Isso aí Zuma Nossa, mano Zuma não só chegou Como arrancou um pedaço do cara E olha a chegada Cotiello Que bolão do Cotiello Na frente para Jamie Vard Que bolão Vard para fazer Golaço Gol Do Leicester City Jamie Vard Mas pode colocar 80% desse gol Na conta do Cotiello Que passe Monstro do menino Cotiello 21 com cara de 10 Sensacional Sensacional Golaço Que passe 1x0 Para espantar a crise Quem sabe, né Olha os caras chegando A batida O Sully apareceu na hora certa Para desviar a escanteio Amável Boa bola no Gás O Pato se apresenta O Gás passa O Pato viu Bola para o Gás Para bater para o gol Gol Bota a mão na orelha E chama a torcida Gás Faz 2x0 ainda No primeiro tempo É cara Vamos espantando de vez Quem sabe Essa é uma fase Que seja o início De mais uma boa fase Gás É o nome dele Assistência do Pato Mais uma vez Aparecendo bem no jogo Ele enche o pé esquerdo No canto do goleiro Sem chances A lá centroavante E faz o segundo gol Na partida Para a vibração Da torcida do Leicester 2x0 galera Ai 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 O troque de bola é bom Vai chegando Tira Codziello O cara da assistência O cara chuta O cara tira lá atrás Que partidaça Desse Codziello Cara O Olson Perdeu a bola Para o Chamberlain Para o Vard O tapa de lado Para o Codziello Para arriscar Para o gol Caraca Mano Eu já estava gritando gol Que canudaço Do Codziello Encheu o pé direito Olha onde essa bola passa Muito perigo O goleiro não ia pegar Se vai no gol Para a passagem da galera Que passe foi esse FIFA A bola era de lado Fim de primeiro tempo 2 para a equipe Do Leicester City 0 para a equipe Do Norwich City E a gente vai Reencontrando Finalmente O caminho da vitória Com a ajuda Muito boa desse carinha Que vai fazendo Uma ótima partida Vamos aí Conseguindo os 3 pontos Parciais Mas vamos lá Que ainda tem Todo o segundo tempo Pela frente Para a gente garantir Essa liderança Do campeonato parcial Também né Vamos nessa Oh guys Amave Amave Vard se apresenta Amave viu Lá vem Vard Limpou o primeiro Limpou o segundo O time da gente Troca a bola Na intermediária Busca espaço Vem com o Pato O Pato trabalha de lado Guys Achou de lado Codielo Para se consagrar Gol E é dele Tava faltando dele Codielo Faz 3 a 0 Para o Leicester City Para sacramentar A vitória E sacramentar Também Uma atuação impecável Do nosso Nosso Meio campo Sensacional Espetacular A partida do Codielo Sem palavras Boa bola Boa bola Codielo Vamos arriscar né É o Codielo Vamos arriscar Vamos arriscar O cara está demais O cara está demais Gol Da fera Codielo Eu já cansei de gritar O nome desse cara No vídeo de hoje Espetacular Espetacular É uma partida Para a gente aplaudir De pé A atuação Do menino Codielo A torcida já está chorando Já está triste Olha o que ele faz O chute colocado A bola caprichosamente Passa por entre as pernas Do adversário E morre No ângulo Do goleiro Do Norwich City Que belo gol No ângulo Não foi Foi bem colocado No canto Na verdade Vamos falar a verdade Inclusive deu gol contra Mas é um absurdo Esse ter sido um gol contra Vai entender Os critérios da S&A Enfim Vamos lá Não é bom sinal Ficou no chão o Chamberlain Foi uma dividida forte Ai 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 Problema no tornozelo Provavelmente Pelo jeito que o pé dele Ficou ali Vem o Blas Vem pro Blas Pra campo Vou dar uma oportunidade Pro Chilap Também galera Aproveitar aqui a deixa E o Albrighton Também aqui no lugar Do Do gás E vem o Kahn Pro meu campo Caramba velho Uma perda importante O Chamberlain Tá fazendo ótimas partidas E sendo muito importante Inclusive é um dos artilheiros Da Premier League E rapaz Abriu aqui Abriu aqui Bola pro Blas Vamos ver aí Se ele faz alguma coisa Vamos lá Ele joga muito Boa jogada Que corte Ajeitou Pro Kahn Em cima da marcação Olha a bola Pro toque do Coziello De cobertura Totalmente na cagada Vou falar a verdade Mas Ia saindo um golaço De cabeça Bem galera Fim de papo 4 para o Leicester City Pra espantar de vez Essa má fase E levar essas mazelas Dessas derrotas Embora Vamos agora Em busca De mais vitórias 4x0 Para cima Da equipe Do Norris City Com a atuação De gala Do menino Coziello Que com certeza Vai ser disparado Melhor da partida Não tenho dúvidas Vai tirar um 10 Aí cara 9x5 Jogou demais Fez um gol Deu aí Uma assistência Na verdade fez dois gols Porque um gol dele Foi considerado gol contra Mas foi gol claro dele Mas enfim Vamos lá 4x0 Isso nos mantém Com certeza Sem dúvida nenhuma Na ponta da tabela Então é isso Só para a gente dar Aquela choradinha de leves Agora Vamos chorar um pouquinho Tá aí a tabela Tabela da FL Cup Cara Que a gente foi eliminado Pois é Tá aí Beleza Se a gente tivesse passado Nós iríamos enfrentar o Chelsea Vocês viram aí Foi sorteado realmente Essa próxima fase Seria Chelsea E West No caso a gente teria passado Mas a gente não passou Então só no resto Sentar e chorar Mas na Premier League A história é completamente diferente Nós temos o melhor ataque Da competição A terceira melhor defesa Da competição Perdendo apenas para o United E o City Ou melhor O United E o Aston Villa Cara Lá atrás E temos aí O melhor saldo de gols Além é claro Nós temos a liderança Da Premier League Com 22 pontos Seguido pelo United Com 20 O Atford com 18 E o City com 17 Aí o Chelsea O Liverpool E o West Ham Já estão colando ali No G4 também Para entrar na briga O Tottenham também Está tudo muito embolado Mas o que importa É que nós estamos aí Depois de 10 rodadas Meio que um quarto Do campeonato já disputado Estamos ainda Na ponta do campeonato Na ponta da tabela E brigando pelas primeiras posições Na artilharia da Premier League O Willian do Chelsea Se isolou na liderança Com 8 gols O Weret Alt Do Aston Villa Tem 6 E o nosso Chamberlain tem 5 Mas ele se lesionou Vamos ver aqui Qual foi o prejuízo Por falar nisso Qual foi o prejuízo Do Chamberlain Porque eu não faço ideia De quanto tempo Ele vai ficar de fora É Como eu imaginava Ele acabou machucando O tornozelo Fraturou o tornozelo Eu já torci o tornozelo Dói pacas Imagina fraturar Que ia quebrar o osso Do tornozelo Cara Ele vai ficar 3 meses De molho Ai meu Deus Cara Ai meu Deus Que desfalque Cara Que desfalque Vou dar oportunidade Então com a ausência dele Para o menino Blass Beleza Que é o reserva direto Meia direito Mas ai com isso Também nós vamos ter Mais oportunidades Para o Grey Consecutivamente E para o Kaputska Também Para o Albrighton A galera que joga Nas pontas Que eles vão ser Mais utilizados também O Schlapp veio agradecer Por eu ter dado a chance De ele jogar mesmo Ali no finalzinho do jogo E galera No próximo vídeo Nós vamos ter de volta Champions League na área Vamos enfrentar a equipe Do Wolfsburg Beleza Vai ser um jogo Fora de casa Lá na Alemanha Vai dar trabalho A gente jogar contra eles Eu me lembro Do tempo do Wetter Bremen Que era uma lenda Jogar contra o Wolfsfora E nós vamos ter aí Esse grande desafio Pela Champions League Depois disso Teremos aqui Jogo contra o Suense City Válido pela Liga Inglesa Beleza pessoal E lá na frente Olha só aí O que nos aguarda Só o Arsenal Atlético O bicho vai pegar O bagulho vai ficar tenso Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido mais o vídeo Se vocês gostaram Não esquece mais uma vez Deixa aquele gostei Vamos bater aí Os 500 likes Conto com vocês Não esquece também De compartilhar esse vídeo Para a galera Nas redes sociais Se inscreve no canal Se você está gostando Da série E ainda não é inscrito Um forte abraço galera Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON